Podem sentar, queridos, que a bênção e a paz de Jesus seja com todos vocês Quem é que está feliz? Então olhe para a pessoa mais linda que estiver do seu lado E dá um sorriso bem bonito para ela Isso, agora olhe para a pessoa mais feia que estiver perto de você Porque Jesus mandou amar até inimigo, quanto mais gente feia E tenho certeza que tem um homem bem feio do seu lado Não é? Muito prazer estar aqui com vocês Se você não me conhece, eu sou pastor há 48 anos E eu falo para a família há 45 anos E sou casado com a mesma mulher há 43 anos O nome dela é Janice E ela é a certeza absoluta que o céu existe Porque quando eu acordei hoje de manhã ao lado dela O pedacinho mais lindo do céu estava deitadinho do meu lado E se a minha vida fosse um filme A Janice seria o efeito especial Eu quero morrer com 98 anos Um minuto antes da Janice Para eu não ficar nem um minuto sem a mãe Fala para o seu amigo assim Ele já está pregando para você Porque tem tempo que você não fala uma coisinha dessa para mim Hã? Temos marido aqui que nem na hora de... A pastora estava mandando olhar, falar Aí eles me inventam de orar Fecha o olho Vem, irmão, agora não é para fechar o olho não Agora é para encarar ela Olhar dentro do olho dela E abençoar E dizer eu te amo Porque mulher tem uma doença incurável Chama-se romantismo Mulher romântica Ela precisa Porque o homem Ele é estimulado pelo olhar A porta do coração do homem É o olho Ele tem que ver A porta do coração da mulher É o ouvido Você está linda Seu cabelo assim me deixa doidão Viu? Mas tem uns homens que não falam nada Até naquela hora A mulher de cabelo navio Não dá Viu? Hoje eu estou com o meu filho aqui O Tiago Eu tenho três filhos pastores O Tiago ele é pastor aqui no Rio Ele prega também É um conferencista O Felipe é pastor nos Estados Unidos E o Luca é pastor na cidade de Leeds Três horas de Londres Ele pastoreou uma igreja de ingleses E eu tenho uma filha Que dirige o louvor na minha igreja lá em São Paulo Eu agora estou pastoreando em São Paulo Depois de 27 anos sem pastorear Eu voltei a pastorear Alguém diz Você é doido Com 68 anos Começar a pegar uma igreja grande Construir Vou construir a 39ª igreja Porque o irmão Eu aprendi que a igreja A vida é como um sino Você vai assim Subindo o sino Depois de 10 anos 15 Alguns 20 Você começa a virar o sino Tem gente que vai para o outro lado do sino Divorcia Larga o ministério Vai à falência Vive uma vidinha medíocre Tem outros Que a maioria Quando chega essa virada do sino aqui Eles ficam o resto da vida aqui É casado Mas É pastor Mas É crente Tem gente correndo com ele mesmo E chegando em segundo lugar Tem gente que morreu com 20 anos Só vai se enterrar com 70 Tem gente que nasceu para ser um boing E está voando como um teco-teco Tem gente que nasceu para ser um poche E é um fusquinha Subindo a ladeira com o freio de mão puxada Agora tem gente Quando chega aqui nessa curva Ele ó Inventa de subir outra para cima Esses são os vitoriosos E eu estou no meio Alguém diz assim O senhor vem para São Paulo Por causa do que o senhor vai ganhar Eu estou vindo para São Paulo Por causa do que eu vou dar Eu ainda tenho muito para dar Eu estou com 68 anos Mas eu corro 10 quilômetros Eu nado hora e meia E minha mulher não dorme cedo não Porque ela meia Miau Miau E molheça Miau Fala a pessoa que está do teu lado Você dá Miau 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 Ó Muito bem Aqui está Senhor me ensina a parar Eu? Se não parar Você vai morrer Na Bíblia Se você vai lendo o Salmo Você vai lendo De repente está escrito assim Ó Selá Aí você vai lendo Daqui a pouquinho Tem outra palavra Selá Aí você vai lendo Daqui a pouquinho Tem outra palavra Selá É uma palavra hebraica Que significa pausa Tem que parar Viu? Tem gente que não para Ele pega uma Coca-Cola Nem sente o burro Ó Ele vai comer Tem na boca Tem mulher que não para Nem naquela hora Anda depressa Então estou com o Salmo Irmã Vai levar 20 minutos Para chegar Finalmente Como é que o marido Vai ter pressa Tem que deixar ele Irmã 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 E se não parar Morre Irmã Eu fui numa igreja E meu irmão Falei que eu ia tirar a fé Irmão O diabo não tira a fé É mas eu não trabalho Para ele não Eu vou tentar Cadê Viu? Para Ó Leva para o pastor Para ele parar Eu queria ser Uma mulher assim Dar para a sua esposa Para ela aprender Viu? Porque a Bíblia diz Que a mulher É meu marido Calada Cala a boca Olha a boca Marido não muda falando Quanto vale quem você ama? Aqui eu digo uma coisa simples Casamento É que nem conta de banco Para você sacar Tem antes que depositar Segunda-feira cheguei Com a Janice Lá de Orlando Fui pregar Lá Levei ela Fiquei andando em shopping Carregando bolsa E pagando E pagando E pagando E eu Eu dou anel de brilhante Eu dou pulseira Eu dou joia Primeiro Porque ela gosta Segundo Porque se ela morrer Eu dou a minha aposentadoria Tá garantida Por 43 anos Eu tô com joia Entendeu? E mulher boa É mulher cara Mulher boa É cara Mulher barata É tribofú Você que não cuida não Pra ver Que você vai ver Que tribofú Você vai arrumar Viu? Tem que cuidar dela Senão ela vai envelhecendo Vai ficando feia Liberta das feridas Do passado Esse aqui é sobre Depressão Sobre cura interior É muito Muito bom Você pode Alcançar sucesso Cinco coisas Que Jesus ensina Pra você melhorar De vida Tem gente que Ah, outro dia Eu fui na igreja Ah, aqui não tem emprego Nessa cidade Falei, irmão Vai vender pipoca Pipoca dá Dois mil por cento De lucro Se você colocar Um carrinho de pipoca Na porta Das igrejas grandes Novo Iguaçu Você vai comprar carro Vai comprar casa Que pipoca dá lucro Aí ele falou Mas eu vou ser pipocólogo Falei Você vai Pipoqueiro Você vai Você fala Você fala Que é pipocólogo Formado em pipocologia Porque o que importa Não é o que você faz O que importa É o que você é Eu tô pipoqueiro Mas eu não sou pipoqueiro Eu sou empresário E aqui É o primeiro passo Da minha vitória Aleluia Entendeu? É você que importa Manual de namoro Para jovem Adolescente Ah, pastor Eu não posso Me apaixonar Por incrédulo Pode Porque um passarinho Se apaixona Pode se apaixonar Por um peixe O problema É onde eles vão morar Quando casar Não vai dar certo Ah, papai Eu quero namorar Você quer namorar? É sinal que você virou uma mulher Porque criança Não pode namorar É, papai Eu já sou mulher Então é mulher Para namorar É mulher Para lavar Passar Cozinhar Levantar cedo Sair no WhatsApp Fazer obrigação Ora Quer namorar Quer namorar com mulher Mas quer dormir Como criança Não dá Família perfeita É imperfeita Primeira coisa Para você ser feliz Para de querer viver Sem problema Você não vai conseguir Você sempre vai ter problema Não quer problema no casamento? Não case Paulo diz assim Aqui na Bíblia Primeiro Coríntios 7 Quisera que todos vocês fossem como eu Como eu o que? Paulo era chopeiro No entanto Se você quiser casar Não peca Pode casar Mas saiba Que ao casar Você terá muita Tribulação Parabéns Meu filho Você quer A coisa boa Do casamento Mas não quer Tribulação? Não quer filho? Não quer problema Com filho? Não os tenha Não quer problema Com carro? Anda a pé Porque problema Não acaba Aí você não tem carro Não tem problema De PVA De multa Nem de seguro Mas vai ter problema De bolha De ônibus E o problema Não acaba Ele só muda De tamanho Olha Engarrafamento É um problema Problema pra você Pra quem Vende água É uma benção Porque o problema De um É a benção De outro Viu? Sexo Sem pecado Este aqui Vai te libertar A Bíblia Fala de sexo? Fala Viu? A Bíblia diz assim O umbigo A Bíblia diz assim A Bíblia diz assim A Bíblia diz assim E me delicie nos seus cachos Tá na Bíblia Tá na Bíblia Fala pra sua mulher Hoje eu vou subir na Palmeira Ah Tem uns aqui Que tem uma palmeirona Aí eu fui numa semana Irmão Hoje eu vou subir no coqueiro É palmeira É na Bíblia Viu? Agora tem gente Que diz Ah pastor Mas E a maldade? A maldade não tá Na coisa A maldade tá Em quem faz a coisa Sexo é que nem Uma faca Você pode cortar um tomate E pode matar uma pessoa O problema não é a faca É quem usa Tudo A Bíblia diz Tudo é santo Pra quem é santo E tudo é perigo Pecado Pra quem é carnal Porque quem é carnal Até o que ele pensa É pecado Entendeu? Então Você é santo Tudo é santo Tudo Acabou de amor? Você trouxe mais alguma coisa? Ah tem aqui Deixa eu te mostrar isso aqui Isso aqui eu não levo em qualquer lugar Só quando é curso de casais A minha esposa Toda vez que ela fala Eu te amo Eu respondo Não mais que eu Aí ela fala Não vai Aí com 43 anos de casada Eu fiz aniversário de casamento Fiquei pensando O que eu vou dar pra Janice? Porque com 43 anos Não tem mais o que dar Eu já dei casa Eu já dei carro Eu já dei colar Eu já dei pulseira Eu já dei anel Eu já dei anel De pedra vermelha Pedra verde Pedra azul Pedra branca Não tem mais o que dar Aí eu tive uma ideia Como eu falo sempre Não mais que eu Eu mandei fazer uma cruz de ouro E na haste Eu coloquei um N maiúsculo Com o Tio em cima Não Um sinal de mais Um Q maiúsculo E eu Não mais que eu Coloquei a cruz numa caixinha E disse Olha Nenhum homem Te ama mais que eu E ninguém nos ama Mais que Jesus Todo mundo que vê a cruz Fica doido Porque ficou linda Aí eu fui num curso de casais E contei essa história E um irmão lá falou Pastor Cruz de ouro Fica cara Mas eu faço Folheada a ouro E fica linda E ele fez Olha aqui Ficou um show E barata Porque não é ouro Se você quiser Vai tá lá fora Essa aqui é da pastora Pra ela colocar depois Olha lá pastora Que lindo Ó Viu? Parece ouro de verdade Então se você quer fazer um mimo Pra sua esposa Você fala Não mais que eu Ela vai gostar Viu? Muito bem Você tá pronto? Diga aí comigo Meu Deus Eu abro meu coração Meus ouvidos E a minha mente Eu quero entender Receber E ser transformado Pela tua palavra Em nome de Jesus Amém Você vai abrir sua Bíblia Se você tem uma Em Apocalipse capítulo 2 Verso 2 até o 5 Apocalipse 2 2 até o 5 É um verso que você conhece bastante Diz assim Conheço as tuas obras Teu trabalho E a tua perseverança Sei que tu não suportas Os maus E que puseste a prova Aqueles que se dizem apóstolos Mas não agem como tais Mas não agem como tais E você descobriu Que eles são mentirosos Tens perseverado E sofreste por causa do meu nome E ainda assim Não desanimastes Tenho porém contra ti Uma coisa É que tu Abandonaste o teu primeiro amor Lembra-te Lembra-te Pois de onde caíste Arrepende-te E volta a prática Das primeiras obras Porque se não te arrependeres Logo virei contra ti E apagarei a tua lâmpada Até aqui Este versículo É muito conhecido de nós pentecostais Por quê? Nós dizemos Que Deus não quer Que você seja morno E a Bíblia diz Melhor que você fosse frio Do que morno E a gente até canta Quero voltar Ao início de tudo As primeiras obras Senhor Quero rever Meus conceitos E valores Eu quero Reconstruir E a gente canta E vive dizendo Que quer voltar Para o primeiro amor Eu costumo dizer Que eu não quero voltar Para o primeiro amor Eu quero Ficar No primeiro amor